A trocar 20 dinheiros na padaria da Mariazinha para comprar uma trocaria de luta da pasta. O menino queria, essa tia era solteira, e disse, eu disse a ela, desculpa, mas não, esta criança, ah, mas ele quer 20 dinheiros para trocar aquilo. Eu conheço uma pessoa que tem filhos e nem tinha posto de comprar estas coisinhas de... Foi de 300 italeiros cada ano. E ela foi pedi fiado para pagar uma para cada coisa. Eu estava lá... E depois eu nem adoro a minha filha mais. Eu não sei os jovens novos. Eu não sei se ela é jornada. Eu não sei se ela é jornada. Com a pele liga quem trabalham, e ela é sapa de cura. E ela foi dito para cucar. Já era ... Elas que não cantam em baile. As que não cantam nem bailem! Essa é a história que soube a pedir, cadê que ela já está no dedo? Estava a manhã de eleição, mas não é nenhuma pessoa a pedido dinheiro para comprar! Vá, vô, vô! É isso não! Isso, aí é isso! E o vôo da pessoa, eu sabia! O vôo da pessoa. O meu neto vai mostrar essa пятas filhas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL